Agora eu vou falar pra você da oficina dos óculos. Olha, se você precisa usar óculos ou quer trocar o seu óculos de sol bem bacana, então visite a oficina dos óculos. Duas lojas em Piracicaba. E lembrando que eles também consertam, eles fazem serviços de conserto. Então, de repente, caiu aí o pininho, né, que apoia no nariz. Sempre cai, né, gente, aquele pininho. Ou então dê uma soltadinha. A haste, né, a haste que vai ali na orelha, direto você tem que regular, né, o parafusinho. E precisa ter a ferramenta certa, precisa ser a pessoa especializada pra fazer, né. Então leve lá na oficina que eles também fazem consertos, né. Precisa trocar uma lente? Caiu no chão o seu óculos? Quebrou uma lente, a outra não? Veja lá com eles, né. Eles fazem um orçamento muito bacana pra você. Preço ótimo aqui em Piracicaba. São duas lojas pra você escolher em bairros diferentes. Uma fica bem lá no centro, na Benjamin Constant, 897, né. E outra fica lá em Santa Terezinha, né, pra aquela região toda lá atendendo na Virgílio da Silva Fagundes, 599. Tem os telefones aí na tela, caso você queira também entrar em contato pra fazer algum orçamento, pedir alguma informação. A oficina dos óculos é ótica e consertos, né, profissionais e especializados pra consertar o seu óculos e deixar ele lindão novamente. Lembrando que lá também tem muitos tipos de armações, todas as marcas, todos os modelos pra você, pra toda a família. Mamãe, papai, criança tem óculos lá, lentes também de alta qualidade. Então passe por lá e os óculos de sol também disponíveis na oficina dos óculos. Mamãe, papai, criança tem óculos.